A Prefeitura de Cuiabá deve reativar o programa Bom de Bola, Bom de Escola, considerado um dos projetos mais bem-sucedidos na capital, para a formação de jovens e crianças por meio do esporte e do lazer. Nesta segunda, o senador Wellington Fagundes visitou a Confederação Brasileira de Futebol, acompanhado do prefeito Emanuel Pinheiro, para pedir esse e outros programas esportivos no Estado. Buscar a melhor forma de poder fazer com que esse fortalecimento do futebol possa estar presente em todas as cidades e em todas as idades, que é o mais importante. É você orientar para que ele possa ter um futuro melhor, independente de se tornar um jogador de futebol profissional ou não. Acho que a ideia é de orientar e de passar pelo menos uma trajetória melhor para que ele possa definir o destino dele lá na frente. O secretário-geral da CBF afirmou que estuda implementar um programa chamado CBF Social por todo o Estado. O programa leva seletivas, palestras, festivais de futebol e lazer para crianças, jovens e adultos. Eles mostraram muito conhecimento da questão do futebol e de como ele pode ser um instrumento de alavanca social para melhorar o Brasil, para resgatar as crianças e trazê-las para uma educação mais saudável, compartilhada com a atividade física e com o futebol. O prefeito Emanuel Pinheiro elogiou a iniciativa do senador Wellington em levar a comitiva para a CBF. Ele afirmou que esse trabalho vai possibilitar a articulação de um Estado mais solidário e focado no ser humano. E fiquei extremamente lisonjeado com a acolhida e o interesse da CBF de universalizar, de socializar esse programa social com os municípios e a partir daí, juntos, de mãos dadas, construir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, forte e solidária. Estou muito feliz. Na reunião com dirigentes da CBF, o Wellington destacou que a política jamais deve tratar o esporte com descaso e cobrou a retomada dos jogos na Arena Pantanal. Então, instalar hoje praticamente parado, abandonado, é muito ruim. Então, aqui também discutimos alternativas para que a gente possa fazer com que o nosso grande Estado tenha atividade, se possível, de outurnamento. Essas alternativas, então, nós vamos apresentar também ao governo do Estado e buscar uma parceria.